Música Caracas Interessante Spectral Tears Ah, e aí mano Bob E aí entretenimento, beleza mano? Amanhã, segundo o povo Você vira um jacaré? Pô, mas No caso foi com a Jansen Jansen boys Com a Jansen é o dream Com a Jansen é sem jacarezices Ops, acertei errado Anjo pirata gay Que isso, irmão? Ai, o que eu fiz, mano? Eu apertei achando Que eu tava com Dark Arts Mas não, né? Eu tava era no Trolloló Porque a carta entra no lugar Do teu itemzinho Do quê? Aí é de cair o cu da bunda, né? De outro mundo Enquanto eles rodaram um Pix Ué? Onde que pode estar a passagem? Hã? Não tô manjando Não, não tô manjando Dica Esse cara também ganha dano Se passar nas lagoas Dos inimigos Com o treco dele O que é nas lagoas? Nas lágrimas Ah, interessante Ah, interessante Cara, não diz a lenda Que isso aqui é incrível Manda um Pix aí, Bob Exclamação Pixinho, mano Na humilda Que você vai escorregar Aquele Pix monstro Nossa, eu queria tanto Chegar ali Ai Seria pedir demais Meu Deus do céu, Berg O Dark Arts Ele trola mais do que ajuda Né, mano O bagulho é inacreditável Mano Fortalecer no Pix É negócio diferenciado, hein Você tá doido Mano E o pior Pix mandado Confere? Ah, para com isso Tô sendo trollado Tô sendo trolladíssimo Caracas Realmente funciona, mano Achei que era trollaló Ai Se você passa na lágrima Você Simplesmente Fica Opa Nice Isso aqui Nossa Pix maior que Prime Mano Não brinca com os meus sentimentos Porque eu sou sensível Eu tenho que comprar Esse item aqui, ó É isso aqui que eu tô falando, mano É disso aqui que eu tô falando Ô, louco Pix recebido Utsh Achou que eu tava brincando Caralho, mano Pix Caralho Ô, louco, tio Mano Caracas Mandou a bravíssima Você tá maluco Você tá maluco, velho Porra Obrigado demais aí pelo Pixword, velho Puta, mano Caralho Humilde demais, velho Você tá doido, mano Parceiro Valeu mesmo, velho Porra Pixada Dá humildade pura, velho Você tá maluco O cara é um deus Um deus grego Eternal D6 Little Portal Eu sempre mando quando você tá on Mesmo sendo pouco Que isso, irmão Cara Qualquer 32 centavos Ai, eu gosto desse bagulho aqui Mas eu não vou pegar Ah, não Olha, ele tem que me sair Meu Deus do céu Qualquer 52 centavos É o dream dupli, mano Valeu demais, cara Você tá doido Muito, 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 muito Milde, velho Eu poderia ter comprado Coração negro Poderia Anjo pirata Mandou um gay Que isso, mano Eu vou tentar agora Ah, funciona mesmo assim Ah, não Mas é porque veio um coração negro Ali por depois, né Cara E esse E esse itemzão aqui Anjos Pena que o barato Pena que o barato É louco E o processo E o processo é lento No momento Deixa eu caminhar contra o vento 19 centavos Cara By the way Quem em santo consciência Recusa dinheiro Não sei, cara Pior que foi uma live De um cara Que eu vi Que ele não aceitava Donate De menos de 10 reais Maluco Galera Galera jogar 50 centavos Na minha cara Assim, ó Jogar na minha cara Eu lanço aquela brava Fala, mano Obrigado, velho Valeu Fico felizão Tá maluco, tio Tá doido? E é o que eu sempre falo Se 10 reais pra pessoa É pouco Me manda aqui pra mim É muito Me manda aqui pra mim É pra caralho Cara Hungry soul Tô de boa Eu vou fazer o seguinte Eu vou descer Bob, esse item Não é quebrado, não? Não é Quebrado pra caralho, pô Bebam Fanta Zero Essa é a grande sacada da noite Fanta Zero é É algo maravilhoso Eu acho que todo mundo Tem que se aventurar Na Fanta Zero Serial, mano Humilde Fanta Zero é magnífico Magnifique Se você for francês Vou testar isso aqui, ó Ah, ele transforma O meu Black Heart Em um Soul Heart Interessante, hein? Aí é interessantíssimo Aí é interessantíssimo, cara Transforma o Black Heart Into Soul Heart Uou Cara, sala dourada aí, mano Hoje não Hoje sim Sobre que um Molusco Ia começar um podcast Tu participaria de um rolê desse? Com o Exila Eu não sei no que Que eu agregaria, né, cara Pra um podcast do Molusco Que ele fala muito de baseado Eu não uso drogas Eu acho que drogas É Tira muito da capacidade cognitiva Da pessoa, né E como o meu dia Ele é muito cheio E tudo que eu faço Durante o meu dia Necessita de grande capacidade cognitiva Apesar que o uso recreativo É sempre maravilhoso É Pra mim não daria Eu não sei Eu não sei se eu agregaria lá Tá ligado? Talvez pra fazer um contraponto Talvez pra fazer um contraponto Valisse a pena Mano Cara E esse itemzão, velho? Então eu não sei se eu ia adicionar lá Tá ligado? Nos papos maconheirísticos Pra quem não conhece o Molusco É o Molusco do canal Moluscontos, né Aqui dentro do meu canal mesmo Tem inúmeras referências Enrotei, sorry Inúmeras referências lá do canal do Moluscos Então quando eu falo Mano, é É lá do canal do Molusco, né Quando eu falava muito Limão Também era do canal do Molusco O cara é Simplesmente Maravilhoso, né mano Vão dar de Lamber a boca dele Cara Que itemzão incrível Que itemzão maravilhoso Eu já tinha visto uns vídeos do Blusão Do Blusão faz tempos Blusão? Não, mano A gente tá falando do Moluscão Blusão não Moluscão Blusão é pra Enfiar um A shot gun no bobom E dar um tiro Né Cara, o Blusão Quando ele fazia As coisas Ai, cara Vamos entrar aqui Cara, nada não Peguei alguma coisa do pacto Não, né O Blusão Quando ele fazia as paradas Direcionado pra É Friganismo Como que é o nome disso? Peraí, eu posso entrar aqui? Conjoy, né Era legal Tá ligado? Quando ele fazia a parada Pra sobrevivência Sem gastar dinheiro E aí ele comia lixo Ia achar umas paradas E comia E comia Galinha de macumba Era top demais, mano Aí eu curtia Aí era Na moralzinha, cara Que esse malandrão aqui Me acertou Cara, dá pra forçar Esse bagulho aqui, hein Vamos atrás da sala dourada Opa Que itemzão quebrado, né, cara É É você simplesmente zerar o jogo com um item, velho Unbelievable E ele tava de promoção Acho que é importante lembrar isso Little Gird Ainda bem que me saiu esse item Porque por enquanto A gente Não tá bem, hein, cara Poderia tá bem melhor Com certeza Mano, eu queria tanto Mais tanto Matar uns anjos Olha o chat, Bob Os caras tão falando Que ele tá fazendo pornô E esse era o assunto do chat Peraí, eu acho Ah, é porque eu perco, né Se eu sair Mas eu acho que o amarelinho Me mandaria pra sala dourada Então o blusão Tá fazendo filmes adultos Caracas, mano Não me assusta ele fazer Me assusta alguém assistir Né O cara é livre, pô Deixa ele lá Dando aquela belíssima namorada O problema é a galera Que assiste, né Aí sim a gente tem um problema É, porque que o palhaço Ele faz palhaçada, né Por conta do aplauso O gás do palhaço É aplauso Por isso que no Brasil O crime de receptação Ele é muito pior Do que o crime de roubo Eu não sei se vocês Estão ligados nisso É, mas dificilmente Você vai ser preso Aqui no Brasil Se você roubar Mas se você Receptar Se você cometer o crime De receptação A chance de você Se dar mal Ela é muito maior Estão ligados nessa? Pois é, João Cara, eu tô com default Dá pra fazer uns objetivos Nice Com essa build aqui Velho Dá pra fazer uns objetivos Interessantes Ai Joguei com a Fonda Ai Salve, Lohan Beleza, mano? Altíssima boa noite Capito Hoje Só gameplay De altíssima qualidade Vai fazer o boss rush? Vou, mano Com certeza eu vou Não dá Não dá pra perder Essa oportunidade não Velho Realmente não dá Pra perder Essa oportunidade Realmente é Novidade Isso aqui Segurado E Fuuu Bugou o jogo? Cara É um item Usou o itemzinho aqui Bugou o joguinho Simples assim, mano Ah Nancy Bombs Akeldama Que é uma porcaria Meu Deus do céu Cara Olha que coisa ridícula Velho Esse item E ele funciona Pra todos os bonecos Que tem coração Fantasma Tá Ah O cara Teve o cará De me acertar Boss rush Mais rápido Da história Estava Deve o Deve o Deve o Esila Ai, ai! Ai, galera. É... Cara, agora eu tô pensando aqui, velho. O que vale mais a pena? A gente fazer... O final verdadeiro? Ou o Rush Delirion? Eu não sei se vale a pena fazer o final verdadeiro o Rush Delirion. O que vocês acham aí? Eu acho que Rush Delirion é mais inteligente, né, velho? Rush Delirion. Vambora. Eu acho que é mais inteligente. Vamos entrar aqui? Ah, descontinho? Ai, trollou, né, mano? Peraí, se eu for fazer Rush Delirion, eu vou precisar de grana e chave. Vamos pegar isso aqui. Vamos. Peraí, se eu for fazer Rush Delirion. Se eu for fazer Rush Delirion mais a vida do Rush vai descer rápido? Cara, não vai, velho. Não vai. Nem do Rush, nem do Delirion, né? Mas... Mas é o famoso Dali Deli Deli, né, cara? Vem, anjo! Vem, anjo! Nossa, me veio um Devil Deal. Que ridículo. O York não vai. Scott, me help. Salve, papi. Belezinha, cara. Me disse uma boa noite. Tá belezinha? Tá tranquilinho? Tá sereninho? Tá sereninho? Olha como que tá o meu Damage, né, velho? Bob, tô namorando há dois dias e já quero terminar. Nossa, uau! Loucura! Ah, que susto. Piu! That's it. Tudo de boa. Cara, cada item... Pera aí. Vou pegar isso aqui, né, velho? Na verdade, de pouco interessa, né, pra gente. Ser bem sincero, tipo, o que interessa. A mina come demais, velho. Não dá, cara. Mas sabe o que você tem que começar a fazer, mano? Você tem que começar a fazer ela pagar a própria comida. Sério? Parece que eu sou um filho da puta falando isso, né? Vacinados hoje, hein, Bob? Cara, graças a Deus, velho. Não, eu não te conto a maior, velho. Eu fui vacinado hoje, né, me enquadrando aí por serviços essenciais, indústria. E aí, lançaram a brava, cara. Falaram lá no job que o que a gente faz não se enquadra mais em serviços essenciais. E que... Pau no cu. Basicamente isso, mano. Quem vacinou, vacinou. Quem não vacinou, não vacina mais. Então, hoje, graças a Deus, eu fui lá e me vacinei. Vacinei pela Janssen, né? Com a vacina da Janssen. Eu vacinaria com qualquer um, mas que bom que foi dose única. E aí, agora... É isso, velho. Quem não vacinou, não vai vacinar mais. Meu Deus do céu. E aqui em Goiânia, você tem um aplicativozinho que marca a tua consulta. E ele é uma merda. Cara. Difícil aqui, hein, doido. Soul of Judas. Peraí. Peraí. Peraí que aqui tem um Soul Heart. Que agora é um Black Heart. Então, cara, eu fui lá, consegui... Vocês estão me vendo bem, então, né? Eu fui lá, consegui me vacinar. Eu marquei ontem a minha consulta. Consegui me vacinar hoje, né? E hoje lançaram ali a liminar que quem for de atendimento de call center, trabalha em call center, não tem direito à vacina do Covid. E por sorte, irmão. Por sorte, eu tinha. Eu consegui ir lá e fazer a boa, né, velho? Que felizasso, tio. Você tá maluco. Que bom. Que bom. Eu fico meio indignado, cara. Olha a postura. Eu fico meio indignado da galera falando assim, puta, viva o SUS. Porra, mano. Viva o SUS do caralho. Eu pago imposto pra cacete, né? Se o sistema de saúde do meu país, que é super caro, e não me dá a oportunidade de ter uma outra via, né? Como, por exemplo, um plano de saúde pago, apesar de eu ter. Mas eu não consigo vacinar por ele. Não é viva. É parabéns pelo trabalho. É pra isso que você é pago. Que isso? Entre a new run, grant temporary dice consumable. Mano, eu vou trocar, velho. Vou ficar com a cabeça do gato. Brinx! Nice. Transcendente é bom pra caramba, velho. Então, não teve viva o SUS, sabe? Comigo vacinando. Teve. É isso aí, cara. É pra isso que eu te pago, né? É pra isso que os meus impostos são pagos. É pra eu ter acesso à saúde. Impostos caríssimos, diga-se de passagem, né? É pra eu ter acesso à saúde quando for necessário. Eu não tenho obrigado o SUS. Não tem viva o SUS pro meu lado. Vou. Duas partes do gato contando. Trolololol, hein, jogo? Trololol. O problema é que o próprio presidente boicota o sistema de vacinação, né? É, cara, o Bolsonaro foi a maior decepção das vidas que eu não tive. Luke Foote. Que decepção, velho. Discurso encantador e era tudo aquilo que qualquer neoliberal, liberal gostaria de ouvir. Só que o cara simplesmente, enfim, não é querendo entrar no viés político. Eu votei no Bolsonaro e eu não escondo isso, né? A Wismar, você se arrepende? Cara, me arrepender não, porque eu não acho que seria diferente na mão de outra pessoa. Eu acho que a Patifaria, ela seria muito parecida. Mas ali eu achei que seria diferente, né? O discurso, ele convenceu. Confesso que o discurso convenceu. Will of Thornton. Dale. Qual presidente não foi uma decepção? Que não foi uma decepção? Cara, eu não me recordo, né? Mas pelos estudos prévios, nenhum. O que mais se aproximou de não ser uma decepção? Então, FHC, eu acho que... Se bem que também, né, cara? Começou a surfar umas ondas de commodities e o que foi empregado ali não teve vida longa. Difícil, mano, eu não sei. É complicado. Bertro. Bem difícil. O Luna, no começo do mandato, surfou no hype. Pois é, cara, commodities muito altas, né? E mais um também que não conseguiu aproveitar, assim como o FHC. Então, não adianta você ter um período de bonanza e não conseguir multiplicar esses anos por muitos e muitos e longos anos, né? Aí não adianta, Jão. Porque eu não vou viver num país só quatro anos ou oito, né? Eu vou viver num país eternamente. Ou quase isso. Por exemplo, eu não tenho o intuito de mudar do Brasil. Magician. Oh. FHC vendeu o Brasil e o Lula gastou o dinheiro dessa venda. Você acha que o Ené seria um bom presidente? Cara, eu acho... Nossa, mano. Agora... Agora eu sinto que a galera vai querer dar um derrame, né? Mas eu sinto que o Ené seria algo muito próximo ao que o Bolsonaro é, né, velho? Ah, porque a gente pode ganhar muita grana com XYZ, mas na hora de aplicar e fazer politicagem, eu acho que não conseguiria desempenhar tão bem assim que é o caso do Bolsonaro, né? Não cons... Não cons... Ai, caracas. Não consegue desempenhar tão bem. Mas paciência, né, cara? Política... É... Eu acho que a certeza... O Bruno Perini falou uma parada inteligente. Na verdade, ele parafraseou uma outra pessoa que eu não me recordo, mas eu me recordo dele falando, né, que o político, ele tem três preocupações. Primeira preocupação é se eleger. A segunda preocupação é se reeleger. E a terceira preocupação está muito longe dessas duas. Então... Ai, que ninguém sabe o que é, mas está muito longe. Eu concordo totalmente, né, velho? Política, eu já não acredito que está para fazer alguma coisa por nós. Eu acho que está simplesmente para poder brincar com os nossos sentimentos, não muito mais do que isso. Galera que me assistiu pelo YouTube, eu espero que vocês tenham curtido, tá? Incrível Run, velho. Incrível Run. Grande abraço para vocês. Valeu, falou, fui. Tchau. 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 Tchau.